Estão a ver meus amigos, aqui até os pedintes aceitam multibanco, estão a ver só? Ali todos estão, até o último está lá o fundo, temos ali a loja da Lego e a loja da M&M's que fazem fila e aqui temos o Dark Vader, está cá todos os dias, todos aceitam o placamento de multibanco, por isso, é desculpa não tem moedas, aqui falam com multibanco, 3 euros logo tê-los a liberdade de projeta, temos ali status, Mary Popping, status, etc. Olha aqui, para ciclar coisas, comida e material orgânico, fico aqui nestas bilhazinhas pequenas, mete nas bilhazinhas pequenas o comida e material orgânico, estão a ver como é que é, com um cajeto de lixo, a ver, multado, este carro já está tramado, já já está tramado naquele carro, e parece que temos ali Sherlock Holmes, vamos lá ver se é o Sherlock Holmes, Baker Street, para os vistos é, The Great Detective, o grande detetive, não sei se é o grande detetive, mas pessoalmente deverá ser o Sherlock Holmes. Estão a ver aqui por Inglaterra, principalmente por Londres, temos estas placas, que querem dizer quem é que viveu aqui antigamente, pessoas famosas, aqui neste caso viveu este senhor, St. Thomas B. Cham, aqui nesta casa, viveu este senhor, todas as placas têm esses círculos, ali também viveu outras pessoas importantes, está a ver, todos têm os círculos, as indicações, para quem quiser saber mais é só ver as placazinhas e encontra quem é que viveu o famoso, ou destaque, aqui para esta comunidade e para Londres e na terra. Agora apareceu aqui o revisor, e eles vão verificar mesmo que nós pagamos com o multibanco, e vão verificar se nós pagamos realmente, tem o aparelhozinho, passamos o multibanco, ou se for com o Apple Pay, com o relógio, temos que meter no relógio, eles verificam tudo, se é tudo certo, está a tecnologia aqui nestes. É assim, está bem. Temos o autocarro, quase por nossa conta, o que é que vocês acham? Aqui o London Bus, isto é que é Reina, caraca! Temos a levar aí a mochila, cheio de tendas para o pessoal, e mais uma viagem de autocarro, e neste momento, este é São Noice, somos os únicos dois passageiros. 10h42, temos animais, vamos apanhar mais uns companheiros. Mais um ali em baixo. Isto é que basta estar calor aqui dentro. O que é que é isto? Quem deu o Teleplay Closed? Estão os pisos, já estamos fartos de andar neles, agora só queremos estes de autocarro, vem dividido cá no topo. Estão os espéritos estranhos. E pá, agora já estão a ver como é que é aqui as casas. Típicos prédios britânicos, é? Vamos ver? Tainel Hotel, anexo. Como é que são as habitações? Todas têm aqui esta parte de baixo. Parece tipo a amanteção do porco, né? Aquelas aqui não têm porcos. É isto, é? Todos têm aqui, cadeados e tudo. Para o pessoal. Cargador de malas e tudo, é? Vai ser para a poluxa. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Parece uma arquitetura industrial, não é? Parece fábricas, que já deram. É parecido que tinha que ter aquelas geminés. Aqui está. Charles. Salmo. Turned right onto Carlisle Street. Ok. Privat. So, mei neto uncle go yeh bholai, yaar. Even if... No, no, but... Help me understand something. I'm just sorry. I'm not going to say anything. 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 I'm going to say anything. I'm not waiting for the coffee sponsor. Here are the coffee離. I'm not going to say anything. No Igreja cuestión. What the coffee plans. And now let's go there. And now... And now going to advocates and doing coffee... These cupboards are nice and wiele. This cupboards are nice to welcome to. I'm not going to say anything. uma coisa que se nota bem aqui é o pessoal das entregas é um pessoal parece de caras de tipo indiano ou semelhante todos com uma a tapar a boca por causa do frio ou o que seja levam-os com umas luvas grossas e esse é muito pessoal desse pessoal das entregas a peça vamos passando a passadeira da fama aqui não é passadeira aqui os arcos muito legal não é meus camaradas olha para isto então Obrigado. Obrigado. Parece que eu filmo os espaços. Agora falta ali o alien. A entrada. Aqui neste tube. Este aqui nunca se fica. Estou a ver. National Jubilee Line. A linda Jubilee Line. A gente prepara essa cápsula. Vai ver um foguetão agora. Vamos até a Lua. O elevador vai até a Lua. Até essa próxima área. Vamos embora. E temos aqui. Regressa. Keep care of the doors, please. Bye-bye. E aí. I need to do the moment. Aqui ficou um ou dois. Aqui uma arena. Como é uma arena lá em Lisboa. E aí. 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 No quarto onde estamos, esta aqui está engraçado, é que eu deixo pela dura, até poder eu ver dessas assim, sem correr de lixo, very nice, very nice, o helicóptero. Vão ver ali, uma raposa, passou ali uma raposa, é esquilos, corvos, raposas, como é que os ratos, quem quer mais, qual é o animal mais, pombos, não sou outro animal, isto aqui, a vida selvagem aqui está mesmo muito grande. Amém, 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 amém. Como é que é, acho que este é, é, e o tamanho meu, faz o entero, pa, m-am gastado que ia andar, já, ah, ah, essa lá, há tanto tempo, já am puxado perder conta. Mas logo já passaram quantos anos, desde que eu comecei a andar. Olha também nesta porra, as casas lá ao fundo. Vê lá só na vida e vê que nem mais. Aqui, isto, tudo com a ervinha, também com chuva. Olha, está tudo ali, com os gansos reais. Olha, é na parte dos parques de abogados, vou jogar raven, para o pessoal, para os chinocas. Vem para esta coisa, para ver. Espaço verde parece Central Park. Quase. Vem para esta porra. Vamos lá. Olha lá. Estás a ver? Um ataque de corvos. Estão dois corvos. Vão atacar aquelas pessoas ali. Estão a se rodear. Vão a ver? Estão a ver se conseguem apanhar alguma coisinha para penicar. Vamos surrateiramente. Vão a atacar. Cadê esta abaixado? Com os cães. Olha, olha. Uma pessoa aqui. Também. Este é um dos últimos cavaleiros que se perdeu aqui. Mais uma. Gosta muito de zinhar. O pessoal gosta muito de zinhar. Vou desenhar lá. Está a zinhar a cara. É arte. É arte, meus amigos. Olha só para o tamanho do parque. Olha, olha. Estão a ver? Ali está um lago. Para aqui também está um rio. Isto é enorme pai. Isto é enorme. Isto é enorme, meu irmão. É assim para aqui. Vamos lá para aqui. Olha para o tamanho disto. O pessoal está aqui todo metido aqui nisto. É só verdura pai. Olha a quantidade de corvos aqui. Vem para isto. Olha ali. Olha a quantidade de corvos. Olha isto. Estas que temos que é bem. Estou já. A língua já está. Começa a sentir já o peso. A punta de minhocas se calhar. Vem para isto de corvos. Olha o outro. Um vôo arrasante. É para aqui. Tanto a corvo. Olha isto aqui está bonito. Já está. Está bom a todos. Olha isto. Vamos lá ali ver. A fonte da Diana. Fica ali para aquele lado. Onde eu apontar a máquina. Vou filmar aqui esta parte. Não. É a pessoa da decorar em tudo ali. Tudo onde tem flores. Parece que ficam as flores todas. Tomei. Puxar em tudo ali. Tomei. 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 Bom, não sei se esta Rússia é aquela, se este esta Rússia é aquela. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Lúcio, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sara, e estamos por Marrocos, da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, e na Ilha Terceira, nas Berlindas. Tchau. 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 Tchau.